Quem já ouviu falar de José, da Bíblia? José era um médico na Bíblia, é isso? José era um pobre menino, que foi traído pelos irmãos e virou escravo, não é isso? Está certo ou está errado? É verdade. Virou escravo. Um escravo tem muita força política, é verdade? Não, um escravo não vale nada. A não ser que esse escravo, seja um sonhador e sonhe o sonho de Deus, amém? Eu também já fui escravo. Porque eu não ganhava nada, eu trabalhava na roça, eu não ganhava nada, só comida. E boia fria ainda e tinha mais angu no caldeirão do que outra coisa. Então, José, ele foi enganado, foi traído, foi humilhado, foi parar numa prisão e recebeu a notícia de que nunca mais sairia dali. Aliás, eu e você já recebemos muitas notícias ruins na vida. Não é verdade? Elas não, elas não, elas não traçam o nosso destino, nosso caminho, não. Elas não, elas vêm, mas existe um antídoto contra elas que é a fé. A fé, ela é capaz de mudar todo e qualquer quadro na vida do homem. O dom da fé. De um lado, um escravo presidiário, condenado à prisão perpétua. Do outro lado, o homem mais poderoso da terra, o mais rico, o mais poderoso, o maior, que mais tarde veio a sustentar o planeta, era o rei do Egito. José, escravo, presidiário, nem sonhava que faraó o conhecia e não conhecia mesmo. Eu tinha ouvido falar dele, porque quando ele interpreta o sonho do copeiro e do padeiro, ele pediu ao copeiro que quando estivesse servendo o rei, se lembrasse dele. Mas o copeiro diz a Bíblia, não se lembrou dele, pelo contrário, o copeiro todavia não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Mas olha o que diz o 41, passados dois anos completos. Quando José interpretou lá no presídio o sonho dos colegas de cela, ele pediu, lembra de mim, lembra de mim você quando estiver diante do rei, fala que eu sou inocente, que eu estou aqui inocentemente. Passaram-se dois anos, e o copeiro não mencionou José para o faraó, quando o fez é porque não tinha mesmo jeito. O que Deus diz para nós na palavra dele? Deus sempre prepara pessoas que nos tragam auxílio, que nos tragam boas novas e luzes, mas se estas não fizerem, Ele próprio se manifesta e entrega aquilo que precisamos. Esse trabalho que estamos fazendo aqui, apacentando ovelhas, Deus se decepcionou com alguns pastores no passado e falou, eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas a partir de hoje. Não é justo com Deus, nos depoimentos, as pessoas dizerem, se não fosse o apóstolo e a bispo, a minha vida, não, não é justo. Porque Deus designou a bênção para a sua vida, e se não fosse a bispo ou apóstolo, a bênção chegaria de alguma forma, nem que o próprio Deus tivesse que descer e te entregar. Foi o caso de Jacó, na mensagem de ontem. O próprio Deus estava lá do lado do Jacó, diz a Bíblia. Olha lá, perto dele estava o Senhor, lá no deserto. Jacó, Jacó se assustou. Jacó ficou desejando, puxa, parecesse alguém com um pedacinho de pão, um sanduíche, uma marmitinha. Se aparecesse alguém com uma batata, com alguma coisa para eu comer, uma farinha. Aí diz a Bíblia, Deus estava lá perto dele. Tem horas que a gente fica desejando que apareça alguém. E o próprio Deus está ali perto. Olha que coisa interessante. O sonho de um escravo, presidiário, condenado à prisão perpétua, parece improvável, impossível de se realizar, de se interpretar, inclusive. José era um sonhador, mas era um escravo, era um indigente. Se José morresse, não ia aparecer nem um parente para o enterro dele, porque ele saiu de Israel e estava lá no Egito, dentro de um presídio. E não era o único a sonhar, José sonhava, sendo desprovido de todos os recursos, mas, do outro lado, o grande faraó, o rei, o poderoso faraó, entre aspas, ele também sonhava. E sonha assim, pobres sonham, ricos sonham, cultos sonham, analfabetos sonham, todo mundo sonha. Todos nós sonhamos. Não é verdade? Eu sonhava sonhos impossíveis. Eu era tímido, miserável, não tinha o que comer. Saí muito cedo de casa, perdi minha mãe aos 12 anos. E um dia eu falei, meu sonho, eu falei, meu sonho é pregar a palavra e pregar para a multidão, e servir de chacota. É. Aí, como era meu sonho, e eu não abri mão dele, hoje eu prego para a multidão, dá uma olhada. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Num país de 215 milhões de habitantes, quantas igrejas desse tamanho estão cheias assim hoje, nesse momento no país? E como é que pode uma pessoa tão insignificante como eu, conseguir realizar tão grande sonho na vida? É. Só que foi mais além, eu falei, meu sonho, eu vou realizar, eu vou pregar para a multidão na África. Olha lá, na África, olha lá, olha lá, olha lá, 3 milhões e 100 mil pessoas. Olha lá, segundo as autoridades lá, é por quilômetro, lá a média é por quilômetro, você vai ver o batismo, você vai ver a fila do batismo, quantos quilômetros de fila tem, meu filho? Ela tem 5 quilômetros da poça. Ela falou, então avisa que eu estou indo embora, não vou aguentar. Teve um dia que eu estava, eu e a bispa, a gente teve até febre, tanto batizar, lá em Moçambique, 6 mil pessoas, batiza, batiza. Aí eu olhava a coluna, falei, meu filho, como é que... Aí eu falei, ah Jesus, eu falei, não tem um, vê uns bispos aí, para me substituir. Aí Deus falou, não, você falou que queria multidão na África, lembra? Segura aí, ô mirim. Deus falou, ô mirim, segura aí, você queria multidão na África, eu te dei. Aí quando terminou o batismo, eu e a bispa, fomos para casa assim, Tem uma vez que eu até tive um, eu, ela chegou assim na beira da cama, você quer comer alguma coisa? Eu falei, não, eu estou vendo um quadrado, você lembra? Eu estava quase desmaiando. Se você sonha, e não desiste, e põe Deus no seu sonho, ele se realiza. Você quer ver uma coisa? você sabe que uma coisa é o miserável, sem emprego, sem casa, sem nada, eu enrolava numa cortina da igreja na época, não era mundial não, outra igreja, e eu ficava morrendo de medo, das pessoas saberem, principalmente a família da bispa, da Franciléia, da Franciléia, que era novinha, e eu ficava, rapaz, se souber que eu vivo assim, vamos falar, não, namora-se, e nem é que descobriram, 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 meu sogro um dia falou, vou te levar em casa, na Kombi, estava chovendo, ela estava junto, aí foi chegando assim, eu morava no morro, lá em cima, um barraquinho, eu e meu irmão meu, num barraquinho, eu falei, pode me levar aqui, que eu, não, a estrada não vai até lá, não? Eu sempre tive muita fé, eu falei, Jesus, não deixa esse homem insistir, não, aí ele desistiu, você sabe que, eu me sinto assim, com autoridade, para ajudar você, realizar seus sonhos, é, 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 uma coisa, é um miserável sonhar, um presidiário, escravo igual José, outra coisa, é o rei do Egito, o grande faraó, a maior autoridade do planeta, sonhar, quando o rico sonha, o poderoso sonha, olha lá, fulano vai, vai realizar, fazer um projeto, vale coisa, mas, o faraó sonhou, e não conseguia interpretar, se que é o sonho, quanto mais realizar, olha lá, passados dois anos completos, o faraó teve um sonho, parecia-lhe, achar-se, ele de pé, junto ao nilo, o rio, do rio, subiam sete vacas, formosas, à vista, e gordas, e pastavam, no carriçal, no pasto, lá perto da praia, após ela, subiam do rio, outras sete vacas, feias, à vista, e magras, e param, junto às, primeiras, na margem do rio, as vacas feias, à vista, e magras, comiam as sete, formosas, à vista, e gordas, então, acordou o faraó, tornando a dormir, sonhou outra vez, olha, rico também sonha, eu achei, que é só nós, assim, com medo de cuis-cuis, que sonhava, não é que o rico sonha também, o que se acha grande, e era grande, né, politicamente falando, enfim, era uma autoridade do planeta, o homem mais rico, mais poderoso do mundo, também sonhava, aí tomou de novo, e sonhou de novo, quem é que sonha, levanta a mão, todo mundo, não é? tornando a dormir, sonhou outra vez, de uma só haste, saiam sete espigas, cheias e boas, espigas, cheias, completas, lindas à vista, e após elas, nasciam sete espigas, mirradas, xoxas, como a gente fala lá, crestadas, do vento oriental, as espigas mirradas, devoravam as sete espigas, grandes e cheias, então acordou o faraó, fora isto, um sonho, de manhã, achando-se ele, de espírito perturbado, o arrico também se perturba, mas se for grande assim, o maior político da terra, também, não é? É homem, você pode ter conquistado, parte do mundo, ou o mundo inteiro, você não passa de um homem, e se não se render a Cristo, nem seus próprios sonhos, você vai interpretá-los, ou realizá-los, você vai conhecer o seu limite, e foi isso com o faraó, ele perturbou-se, mandou chamar, todos os macumbeiros do país, ali não está falando macumbeiro, não, mas era macumbeiro, esse quase adivinhar a vida dos outros, olha lá, a falar que você nunca viu no poste assim, traga o seu amor em sete dias, você já viu? Hã? Está lá, aí está lá a tabela, se for em sete, é cem, se for em mais, se for em quinze, aí cai para cinquenta, quanto mais rápido, mais caro, não é? Conversa afiada, não traz nada, esses dias, eu vi um anúncio assim, você que está tentando a sorte, estava lá na internet, eu sou o pai fulano, eu posso ajudar você a acertar na loteria, eu falei, rapaz, será que ele já acertou alguma vez? cuidado, nego, ó, faraó, o poderoso faraó, estava o que igreja? perturbado, igreja, você já se sentiu perturbado alguma vez? é horrível, é horrível, não é? você não acha, nada para você segurar, não é? os amigos somem, parece que as orações batem no teto, e caem no chão, não é? é muito ruim, igreja, o faraó estava ok, igreja? o faraó tinha muito ouro, será que se ele, se ele usasse assim, umas 10 toneladas de ouro, porque ele tinha, ele conseguia acabar com essa perturbação, igreja? o faraó podia comprar todos os laboratórios do mundo, o faraó podia contratar os maiores médicos do planeta, ai igreja, mas quando se perturba, só tem um refrigério, é, sintonizar-se em Deus, e, e faraó, mandou chamar os magos, e todos os seus, olha a observação aí igreja, a bíblia é, a bíblia é incrível, nada ensina como a bíblia, perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito, e todos os seus, porque seus, não, porque aqueles sábios ali, eram os sábios dele, uma coisa é ser sábio, do homem, outra coisa é ser sábio de Deus, sábio de Deus, só tinha um naquele país, e estava preso, injustamente, não é? Sabedoria, não é? Na verdade não eram sábios, tem muitos aí no mundo, que se acham sábios, não são sábios, não são sábios, provavelmente, sejam inteligentes, alguns, tem uns que se acham inteligentes também, mas, a bíblia diz que a sabedoria, ela é justificada, por suas, obras, e qual é a diferença? Eu falei para vocês, a inteligência é boa, quem é que gostaria de ser muito inteligente? Está vendo? A inteligência ajuda você a sair de um buraco, é, e a sabedoria, não deixa você cair nele, ela é maior, e faraó mandou chamar os sábios, todos lá, e lhes contou os sonhos, mas ninguém havia que lhes interpretasse, nenhum sábio conseguiu ajudar não igreja? Hã? Faraó contou os sonhos, para todos os sábios, e lhes contou os sonhos, ninguém havia que lhes interpretasse, então disse faraó, ao copeiro chefe, aquele que estivera preso com José, então disse a faraó, o copeiro chefe, desculpa igreja, correção, quem foi que disse? O copeiro, e eu falei errado, então, disse, a faraó, o copeiro chefe, lembro-me hoje, das minhas ofensas, estando o faraó, muito indignado, contra os seus servos, e pondo-me sob prisão na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro chefe, tivemos um sonho, na mesma noite, eu e ele, sonhamos cada um, com a sua própria significação, achava-se conosco, um jovem hebreu, servo do comandante da guarda, contamos-lhes, os nossos sonhos, e ele nos interpretou, a cada um segundo o seu sonho, e como nos interpretou, assim mesmo se deu, eu fui restituído ao meu cargo, e o outro foi enforcado, que sorte, que ele deu, então o faraó mandou chamar José, e o fizeram sair de pressa da masmorra, ou da cova, tem Bíblia que diz cova, a sua diz cova, mas qual Bíblia que está dizendo cova, a sua fala cova, olha lá, cova, que coisa igreja, onde é que estava o escravo igreja? cova, os anos de escravidão, de humilhação, ou de humilhações, não fizeram José esquecer-se de Deus, tem horas que, tem fases da vida, que parece tudo depor contra nós, mas se a gente não se esquece de Deus, Deus está vendo todas as coisas, todas, e todas estão sob o seu controle, na hora dele, ele vai se levantar, e vai se revelar, preste atenção, o copeiro, se esqueceu de José, bem que Deus queria que ele se lembrasse, afinal, o copeiro poderia ter, logo no começo, dois anos antes, ter mencionado José, revelou nossos sonhos, Deus foi com ele, ele é inocente, mas não, ele estava bem, lá no palácio, servindo o rei novamente, José que morra na cadeia, mas quando o faraó ficou perturbado, o ambiente não ficou bom para o copeiro, imagina servir um rei perturbado, é um perigo, com uma palavra, ele podia mandar matar, o copeiro, falou, lembro-me de um jovem assim, assim, o que ele falou, aconteceu, o faraó falou, vai buscar o José na prisão, e o fizeram sair depressa, da masmorra, da cova, ele se barbeou, vai lá, vai lá na frente do faraó, com a barba lá embaixo, cheio de caspa, que lá na prisão, não tem shampoo, você acha que na prisão, tem shampoo para lavar a barba? Não, essa aí não, essa aí é bonita, meio de cuidadinha, não é esposa, a esposa dele, a esposa dele é do meio, não é? É engraçado, que a filha e a mãe, são iguaizinhas, a filha está de óculos, o da barba, você lava com shampoo, sua barba lava, deixa bem cheirosinha, senão a patroa zanga, não é? Ó, José se barbeou, olha lá, mudou de roupa, e foi apresentar-se a quem? igreja, você sabia o que significa, para um presidiário, escravo, condenado a prisão perpétua, sabendo que tinha muitas instâncias, e que no máximo, ele poderia se apresentar, a um juiz de primeira instância, foi direta ao rei, ao que dominava, todos os povos, inclusive, José começou a ver ali, a mão de Deus, na vida dele, foi lá se apresentar, faraó, arrumadinho, banho tomado, roupa nova, mandaram para ele, este lhe disse, o faraó, tive um sonho, e não há quem, o interprete, o que o faraó disse? Que o sonho era o quê? Impossível, é isso igreja? Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que, quando ouves um sonho, podes interpretá-lo, respondeu-lhe José, não está isso em mim, mas, Deus, dará a resposta favorável, a faraó. Palavras, perigosas, se não acontecesse, o quê? O quê que aconteceria com José? Ia morrer, certamente, ele não titubeou, ele não, mediu palavras, ele disse, Deus dará resposta, favorável, a faraó. Que menino abençoado, então, contou o faraó, a José, o sonho, aquilo que eu li para vocês, das vacas, das espigas, não é? Então, lhe respondeu José, o sonho de faraó, é apenas um, Deus manifestou, a faraó, o que há de fazer, o homem mais poderoso, da terra, não é, ninguém, diante de Deus, Deus avisou o faraó em sonho, eu vou dar sete anos de fartura, e depois sete anos de miséria, de escassez, faraó com todas as tecnologias, a disposição, com todo o poderio econômico, com toda autoridade, não podia fazer absolutamente nada, como hoje, se Deus serrar os céus, ou se Deus mandar água, como mandou na época de Noé, se Deus decidir, vai ser assim, toda a tecnologia do planeta, não pode impedir Deus de agir, ninguém pode, Deus então, Ele avisou o faraó, o faraó contou para o José, o José falou, isso não está em mim não, quem interpreta, quem interpreta, realiza, sonha Deus, só Deus, você voltou filha? Não, não é? E José então, falou, as sete vacas gordas, são os próximos sete anos de fartura, só que não vai adiantar, porque depois vem sete anos de miséria, vai destruir tudo, vai consumir tudo, sete anos de fome, e aí você não vai, e não será lembrada abundância na terra, nem vista, você está errado aí filho, está uma acelerada aí, isso, presta atenção, nem vista, em vista da fome, que surgirá, porque será gravíssima, o sonho de faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa em fazê-la, não tem faraó que impeça, não tem rei que impeça? Agora pois, olha o que o José disse, agora pois, escolha faraó, um homem ajuizado e sábio, e ponha sobre a terra do Egito, José estava fazendo o papel dele, esperando chegar a guarda lá, e falar, agora você volta para a sua cela, mas como ninguém interpretou, só o José, o faraó falou assim para os conselheiros, vem cá, esse homem ajuizado, sábio, para botar sobre a terra do Egito, tem alguém, do calibre desse aí, do nível desse aí? Olha lá, olha o que o faraó falou, disse faraó aos seus oficiais, acharíamos, porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Eita Deus, põe na palavra Espírito, quem já observou, que quando se trata do Espírito de Deus, são letras maiúsculas, é, o faraó, o homem mais poderoso da terra, pagão, adorador de deuses estranhos, se rendeu ao Espírito de Deus, por causa de um escravo fiel a Deus, quando você leva alguém a se render a Cristo, a glorificar a Cristo, por sua causa, Deus te exalta, e não tem limite para você, não tem nada melhor para Deus, do que alguém elevar o nome dele, e torná-lo glorificado, exaltado na terra, José fez o homem mais poderoso da terra, glorificar a Deus, com o seu testemunho, e o faraó falou, acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito, de Deus, isso é muito grande, depois disse o faraó a José, visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém é tão ajuizado e sábio como tu, mesmo um sábio ajuizado, pode passar um período, como escravo, numa prisão, ou seja, pode viver momentos difíceis, como José viveu, mas se não abandonar a fé, fatalmente será exaltado, é impossível não ser exaltado, e José então ele, ele recebeu a ordem, o faraó tirou o próprio anel, mostra aí filha, então tirou o faraó o seu anel, de cinete da mão, e o pôs, na mão de José, fê-lo vestir roupas de linho fino, ele pôs ao pescoço, um colar de ouro, eu fico imaginando José, fazendo uma prisão, uma visita no presídio, onde estava, sendo humilhado, com um colar de ouro, o anel do faraó, roupas de linho, é o que Deus faz, com quem não o abandona, e não perde a esperança nele, isso aí não é religião, tem nada a ver com profeta, com Valdemiro, com igreja, não, se você não abandonar a fé, a esperança em Deus, Deus já marcou o tempo, em que vai te exaltar, só ele sabe, José não sabia, o faraó também não sabia de nada, nem conhecia José, não interessa, o que aconteça, neste percurso, nessa jornada, nessa caminhada, não, continue, na estrada, e não perca a sua fé, não perca, José, ele, recebeu o anel do faraó, roupas finas, olha lá, e Fê-lo subia, o seu segundo carro, o segundo carro, do governo, ou do país, foi botado José, e a multidão, e clamavam diante dele, inclinai-vos, desse modo, o constituiu, sobre toda a terra, do Egito, disse ainda, faraó, a José, eu sou o faraó, contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará, mão ou pé, em toda a terra, do Egito, muita gente, se perdeu, por não ter o dom da fé, quando você tem o dom da fé, pode ser que por um período, você se torne motivo de chacota, de zombaria, de humilhação, mas se você cultiva esse dom, estimula esse dom, persevera nele, chega o dia da sua exaltação, presta atenção, faraó disse, ao ex-presidiário, escravo, mas era inocente, ninguém levanta, pé ou mão, no Egito, sem a sua ordem, e José resolveu, o problema econômico, da terra, da terra, o Egito, sustentou o mundo, por sete anos, o mundo, planeta, por causa deste, ex-escravo, humilhado, mas temente a Deus, toda a terra, se alimentou, durante os sete anos, de fome, eles iam lá buscar, o que que José tinha, de especial, José era um sonhador, mas José não, não culpou a Deus, quando foi vendido, pelos irmãos, vendido como escravo, Deus é culpado, de eu virar escravo, não, José não culpou Deus, quando foi parar na prisão, José não culpou Deus, quando o copeiro, não se lembrou dele, mas José, atribuiu a Deus, a sua conquista, a sua glória, e disse, não está isso em mim, porque Deus, é quem interpreta, e realiza sonhos, José não se apossou, não usurpou a Deus, não tocou na glória de Deus, José não culpou ninguém, nem os próprios, irmãos, quando foram lá, comprar comida, e descobriram que era ele, o governador, era o irmãozinho, vendido como escravo, e os irmãos, começaram a falar entre si, ele vai matar nós, ele vai prender nós, ele vai nos condenar a morte, ele falou, não, calma, 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 eu não culpo vocês também não, eu vim para cá, olha lá, não fosse vós, que me enviaste para cá, embora tenham vendido José, e sim Deus, que me pôs, por pai de fará, meu Deus, você viu como é que José, José não culpou os irmãos, também não murmurou, porque Deus deixou ele ser escravo, deixou ele ser humilhado, deixou ele ser preso, não, José entendeu que aquele foi o caminho, para ele chegar aonde chegou, quem é que dá as ordens, o pai ou o filho? E ele disse, não fosse vós, que me enviaste para cá, aquilo ali era só o projeto, o plano de Deus, e sim Deus, que me pôs por pai de faraó, e senhor de toda a sua casa, como governador, em toda a terra do Egito, igreja, ninguém de nós é maior do que o outro, não, mas tem coisas, que fazem a diferença, na vida dos homens, nós nos tornamos diferentes, na medida em que sonhamos, e cremos na realização, ou na interpretação dos sonhos, todos sonham, mas não são todos, que perseguem os seus sonhos, que cultivam os seus sonhos, que buscam realizar os seus sonhos, que acreditam, por quê? Porque se sentem incapazes, desprovidos, impotentes, porque não sabem, que há um Deus, que tudo pode, e que realiza, qualquer sonho, de qualquer pessoa, desde que ela não desista dele, eu acho que tem isso, no livro dos escolhidos, se não me engano, nem um sonho, é impossível, desde que você, não desista dele, há quem diga, que meu tempo de sonhar, já passou, eu tenho comigo, que tenho que sonhar hoje, muito mais, do que sonhei ontem, eu me lembrei agora, de um velhinho, um velhinho, ele sonhava em ter um filho, com a esposa, mas ela era estéreo, já tinha 90 anos de idade, esse velhinho sonhava em, a Bíblia diz que o corpo dele, já estava amortecido, porque ele tinha 100, ele tinha 100 anos, você entende a linguagem da Bíblia, corpo amortecido? Quem entende? Você não vai querer, que eu explique isso aqui né? Vai ou não? Se você quiser, eu falo, não vou falar não, já entendeu né? Então pronto, olha lá, e a esposa? 90, dá uma bengalinha aí filho, há uma bengalinha aí, mas teve tanto milagre, hoje não sobrou, nem uma muleta, a Sara, isso aí é bengala? Dá aqui, olha só, não, peraí, olha aqui, olha aqui, fica tomando bengalinha dos outros não pastor, olha o processo hein, olha, o Abraão vinha lá do campo, uma mão nas costas, e outra na bengala, minha velha, casamento começa assim né? Meu amor, aí depois que casa, meu bem, depois de um tempo né? aí depois eu arrumo um outro adjetivo lá, aí depois de 60, minha velha, e a velhinha Sara, a velhinha Sara, saia lá de dentro assim, escorando ó, o que que foi meu bem? Você sofreu algum acidente? Você caiu? Não bem, eu estou com uma fome, mas eu, você sabe que eu estou com pouco dente, eu queria uma sopa, Deus falou para ele assim, Deus falou para ele assim, ô venho, eu vou te dar muitas riquezas, eu já te dei, eu vou dar mais, ele falou, isso aí já está bom, já que adianta tudo isso aí, eu queria era um filho, o venho falou, ô venho, essa peca rapaz, eu queria era um filho, olha lá, aí o anjo chegou lá e falou para ele assim, ô tio, ô vovô, sua mulher vai, sua mulher vai conceber, vai, vai te dar um filho, e ela estava atrás da porta, eu não acredito, meu velho está sendo enganado, o anjo falou, você está rindo, eu não, riu sim, falou ou não falou, meu filho, olha lá, porque se riu Sara dizendo, será verdade, que darei ainda a luz, sendo velha, ela riu, mas hoje sabe tudo, ela riu lá atrás da porta, lá, aí o tempo começou a passar, é claro que, você não vai querer que eu fique explicando tudo, não é? eles foram para uma viagem para Cancun, Paris, sei lá, algum lugar, quando voltaram de lá, meu velho, estou sentindo minha barriga crescer, acho que eu estou comendo demais, não, meu bem, o senhor falou que nós vamos ter um filho, nasceu um príncipe, lindo, 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 tinha ouvido o faladeiro, é o Isaac, ah, é o pai de Jacó, é o avô de José, o Isaac não é o avô de José? Olha a linhagem desse menino que nasceu, eita Deus, igreja, olha para mim aqui, o nosso Deus, é o Deus dos sonhos, a vovó Sara, imagina, a Sara depois de um tempo, viu que estava grávida mesmo aí, falando com as meninas assim, as jovens, as jovens senhoras, as casadas, ó, eu estou grávida, e aí as meninas, a velha está caducando, esse é o Deus, não muda, ele realiza qualquer sonho, esse é o Deus, fica de pé por favor, olha para mim, sabe quantos anos eu falto para ter a idade de Sara? 30, e de Abraão? 40, eu vou realizar, todos os meus sonhos, irmãos, ah, o doutor falou que não existe fé como a minha, eu digo, não existe fé como a de Abraão, quem entendeu a palavra? para. e aí e aí Obrigado.